Ela também não bebia vinho branco. Eu comecei só com vinho tinto, vinho tinto, vinho tinto. E aí eu resolvi experimentar os vinhos brancos e rosês. E aí eu gostei muito daquilo. Poucas pessoas sabem que essa é a melhor forma de aprender sobre vinho. Estou querendo aprender um pouco mais, mas eu preciso aprender na teoria. Não era só beber. Teoria faz falta. E ela realmente tomou a melhor decisão para aprimorar seus conhecimentos. E aí ao final do evento, aí já foi toda aquela preparação de que ele abri a turma. E eu falei, não, não posso perder. Era isso que eu estava buscando, era a possibilidade, era o que pintou. E eu acho que nada acontece na vida por acaso. E agora ninguém segura a Camila. Essa semana mesmo, eu fui na casa de uma amiga e ela falou assim comigo, mas quando você trouxe o seu abridor, eu falei, eu trouxe, porque o seu abridor é aquele automático. Eu gosto de abrir a garrafa, eu gosto de fazer o serviço. E agora fica a pergunta, até quando você vai deixar de lado aquilo que te faz feliz? E essa vida, se não for você trabalhar e poder investir ou em você, em algo que te dê prazer. Agora, imagina interagir com pessoas do mundo inteiro que gostam de vinho, assim como você. Super indico fazer parte da mentoria. É muito material, é muita interação. É você conhecer novas pessoas, pessoas ao redor do mundo de verdade. E sim, valeu a pena. E hoje eu fico assim, como valeu a pena encontrá-los? E como valeu a pena eu querer me investir e entender sobre isso?